Meus caros vivam, se acham que eu vou comentar o debate entre André Ventura e a Mariana Mortágua estão muito mal enganados. Isso há 10 mil que eu faço hoje em dia, a gente nem sabe quem é a casa de escolher para ver os comentecos e os comentários sobre os debates. Portanto, eu desse campeonato estou afastado. Agora, o que eu vou mostrar-vos é algo que muito pouca gente viu, tenho certeza absoluta, e o que é. Ora, vejam, faz favor, o que aconteceu no final do debate entre a Mortágua e, neste caso, o André Ventura, porque há promenores que, e há imagens, não é? Costuma-se dizer que há imagens que valem mais do que mil palavras. Vejam, no final do debate, tudo tinha acontecido, está tudo a correr bem, e Ventura ainda tem o microfone, está a ser chamado, está a ser chamado para prestar declarações no final, há sempre ali uma flash interview, e como vêem, ele levanta-se, olha para o Adelino Faria, o Adelino Faria, como sabemos, é um dos maiores odiosos contra o Cheio e Contrato de Aventura, não o cumprimenta, olha para o outro lado e, portanto, ele, enfim, vira-se de costas e vem prestar as suas declarações para a Câmara. Ora, muito bem, como estão a ver, ele aqui está, dirige-se à Câmara, vai ser entrevistado, e nem sequer é isto que me levou a ir buscar esta fração do vídeo. Vejam o que está a passar atrás, atrás agora, atrás de André Ventura. Mariana Mortágua está a ver um copo d'água, e nisto, João Adelino Faria tenta ir ter com ela, só que ela está de costas, como vocês estão a ver, ela está de costas para o pivô que entrevistou os dois. Muito bem, vamos esperar mais um pouco, eu fiz aqui uma paragem, ela agora veio e, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o inevitável, um grande abraço e um grande beijinho entre o pivô que acabou de entrevistar os dois e que não cumprimentou sequer André Ventura, mas agora beijinhos e abraços à Mortágua que se vai embora, beijinho e ele vai-se embora. Portanto, afastou-se do estúdio, não cumprimentou André Ventura, mas foi atrás de Mariana Mortágua, ela até estava de costas, para lhe dar um beijinho. Meus caros, é isto que nós temos, este pequeno promenor revela muito sobre as relações que existem entre muitos pivôs, muitos entrevistadeiros, muitos comentecos, muitos opinecos, ou opinadeiros, como quiserem, e alguns políticos. São amigos de tudo quanto é a extrema-esquerda, toda a gente é amiga de Mariana Mortágua, ela hoje acabou por dizer, consigo ninguém sequer sentar, falando para a Da Ventura, graças a Deus, porque nós estamos fartos do sistema corrupto e, portanto, seria de pasmar que André Ventura se quisesse sentar com algum dos políticos que incorpora, que representa, que identifica este Estado corrupto de 50 anos. E, ao contrário, relativamente a Mariana Mortágua, toda a gente se quer sentar com ela. Bom, aqui está, meus caros, um pequeno promenor que eu vos quis mostrar, só para perceberem que isto vai muito para além do que é o jornalismo, do que é, inclusivamente, as entrevistas, do que é o trabalho destes profissionais. Como Mortágua dizia, até foi a irmã, foi a Joana que disse aqui há uns dois ou três anos, nós temos muito boa imprensa, nós quando queremos aparecemos as televisões, damos uma notícia, vem toda a gente aí connosco, eu lembro-me de irem ter com as duas gêmeas Mortágua, ainda era a Margarida Martins também, fizeram uma conferência de imprensa num pinhal e foram as televisões todas atrás deles para fazer uma conferência de imprensa num pinhal, eram meia dúzia de gatos pingados e vão as televisões todas para o meio do pinhal para os entrevistarem. Portanto, eles fazem o que querem da comunicação social, não há dúvida, o Berloque da Canhota tem essa vantagem também, é única. De resto, temos aqui uma porta-voz, ou presidente, ou coordenadora, como queiram chamar, de um partido que vale 3% a debater com um partido que as sondagens dão como valendo entre 20% a 21%. Portanto, está tudo dito, é sete vezes mais. Ventura vale sete vezes mais do que vale Mortágua, mas a comunista ação social, como eu digo, está toda a levar a Mortágua ao colinho. E mesmo assim, coitada, ela não passa dos 3%. É preciso ousar, não é? Um grande abraço, um brigadinho e até à próxima.